Um homem bêbado e sem habilitação. Essa é a história que nós mostramos no começo pra você aqui com o Tiago Silva e ele dizendo eu fiquei frente a frente com esse camarada, hein? Você vai ver o que ele vai dizer na reportagem. Só que ao estar bêbado e sem a carteira, ele atropelou seis pessoas. Inclusive uma criança de um ano e nove meses. Esse crime de trânsito e toda semana é assim. Aconteceu aí, no fim de semana. Uma testemunha conseguiu, seguiu o motorista e anotou a placa. E foi por isso que a polícia chegou. Prendeu o camarada na casa dele. E agora, o que ele tem a dizer? Será que tem explicação? Mostra. Vilmar Rodrigues passou os últimos dois dias na prisão. Na noite do último sábado, embriagado. E dirigindo o carro em alta velocidade, sem carteira de habilitação, ele atropelou seis pessoas. Dona Célia mora em frente ao local do acidente e não esquece o que viu. Um babulho bem forte, como se tivesse dois carros batendo um no outro, né? Daí, então, a gente foi ver o que que é. O motor que foi parado, tudo ali, né? Daí já subiu a piazada que estava tudo ali em cima. A gente foi ver, tinha um aqui e já tinha outro lá na esquina, lá em cima. As seis vítimas, elas caminhavam aqui por esta rua. Uma das mais movimentadas do município de Amelete da Mandaré. Era sábado à noite. Elas retornavam da igreja, quando, em determinado momento, o carro dirigido por Vilmar veio aqui, em alta velocidade. Zigzagueando pela rua, quando, neste ponto, ele atropelou a família inteira. Se não bastasse isso, Vilmar pegou o carro e fugiu em alta velocidade. Ele foi preso logo após a prática do crime. Parece que houve uma testemunha que viu o atropelamento. Seguiu o Vilmar até a sua residência. E aí, lá, acionou a polícia militar. Quando acionou a polícia militar, a PM, obviamente, foi até o local. Constatou que, efetivamente, teria sido ele. Conduziu até a delegacia de polícia e foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Das seis vítimas, duas permanecem internadas, com fraturas pelo corpo e sem previsão de alta. Por isso, Vilmar foi autuado em flagrante e vai permanecer detido. Ainda nervoso com tudo o que aconteceu, Vilmar não quis comentar muito em relação ao acidente do último sábado. Não, não quero responder nada, Jofre. O delegado responsável pelo inquérito entende que Vilmar deve responder por tentativa de homicídio. Mas quem vai definir a pena será o juiz de Almirante Itamandaré. Por enquanto, o motorista vai permanecer preso e à disposição da justiça. Agora, o que não dá pra gente admitir mais uma vez é que alguém pega um carro sem ter a direção, sem ter a carteira de habilitação, bebe e faz tudo isso. Isso tudo é inconcebível nessa história. Agora, o negócio é o seguinte. Por sorte, e aí a tal da mão divina nessa hora, por sorte, dos seis atropelados, ninguém corre o risco de morrer, nem o bebezinho de um ano e nove meses. Tem mais sorte que juízo um camarada como esse, não tem? O motorista atropelou e matou um homem na BR-277. Ó, fugiu do local também. Mais uma vez, sem prestar socorro à vítima. Balança. O homem foi atropelado neste trecho da BR-277, no bairro Orleans, em Curitiba. Ele morreu antes da chegada de socorro. O veículo atropelador, segundo testemunhas, é um sedã da marca Chrysler, de cor branca. O motorista sequer desceu do carro e foi embora. O impacto foi tão forte que o pedestre foi parar no canteiro central da rodovia. Ele foi identificado apenas pelo apelido, que seria Neguinho. Algumas peças do carro foram encontradas pela Polícia Rodoviária Federal. A perícia do Instituto de Criminalística vai apontar se elas servem ou não para a identificação do veículo. É muito desapego, né? Normalmente o motorista que foge está devendo. Normalmente é assim. Olha lá, o outro fugiu, atropelou, estava que bêbado sem carteira. Eu não consigo admitir isso. Enquanto tem gente que viaja 5 mil quilômetros para ajudar um irmão, tem outro que larga ali. Abandonado à mercê da própria sorte. A pessoa está morta. O camarada vira as costas e vai-se embora.